Pessoal, tem acontecido uma tendência aí nesses navegadores de incorporar já medidas de privacidade, né? O Opera, por exemplo, já tem VPN instalado, já previamente instalado. Você não precisa aprender a pagar a VPN, instalar a VPN, você já usa a VPN do próprio navegador. O Brave vai além, ele tem o protocolo Tor já implementado dentro dele. E agora ele incluiu o Snowflake, que é uma feature, uma característica que ele usa para você contornar eventual bloqueio de protocolo Tor, onde quer que você esteja usando ele. Vamos entender esse assunto, porque é uma coisa muito interessante, é algo que pode ser muito útil, principalmente para quem está em países com regimes ditatoriais, como a China, como Cuba, em que é muito difícil você acessar a internet, é cheio de controles, esse tipo de situação ajuda você a circunverter esses eventuais abusos estatais, né? Essa notícia foi sugerida por Hugo, SDZ e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Brave Browser, que é esse navegador que eu uso aqui, tá? Eu gosto do Brave, é um bom navegador. É basicamente a base do Chrome, então tudo que funciona no Chrome geralmente funciona no Brave. Uma coisinha ou outra é da Shabu, mas é muito raro. E ele já tem automático nele aqui, ó, se você entrar aqui em Settings... Eu não sei se é aqui, não, aqui é pra... Ele já tem um ad blocker, tem um monte de coisa aqui já própria. Mas aqui ele permite você fazer, por exemplo, ligar o Tor, né? Então você pode criar uma janela no Tor, e com isso você... O Tor, ele é um protocolo de segurança que é ainda mais seguro que uma VPN, né? Uma VPN, ela tem um ponto único de falha, que é o servidor da VPN. É por isso que as VPNs geralmente são pagas. Esse servidor tem que ser mantido por alguém, né? Se esse servidor da VPN for comprometido, as pessoas vão... Se, por exemplo, o governo conseguir instalar um rastreador lá, ele vai conseguir saber o que todo mundo está falando através dessa VPN. Então isso é uma fragilidade da VPN. A gente evita essa fragilidade contratando uma boa VPN, né? Por exemplo, eu no caso aqui, eu tenho usado direto a NordVPN. Não estou fazendo propaganda deles, não recebo nada deles. Não sei se é melhor, se não é melhor. É a que eu uso aqui, é relativamente barata, funciona bem aqui no Brasil. Então, os servidores da NordVPN ficam na Suíça. Veja, os servidores principais, né? Aí ela tem vários servidores aqui em cada lugar dos Estados Unidos. Tem aqui em vários lugares do mundo, inclusive um em São Paulo. E daí você decide para onde é que você quer fazer a sua conexão aqui e sair por lá. Mas o problema da VPN é esse, como eu mencionei. Se você confia na empresa, é uma empresa grande, é uma empresa conhecida, não deve ter muito problema do servidor cair ou do servidor ser inspecionado por alguém que está contra você. Mas, se você quer mais segurança do que isso, você tem o protocolo TOR. O protocolo TOR é Transport Onion Router, né? Eu expliquei esse tipo de protocolo em detalhes num vídeo aqui do canal. Eu vou botar o link na descrição, que é justamente o vídeo sobre a Deep Web, como você faz para entrar na Deep Web, coisa e tal. Mas, veja, o protocolo TOR permite que você acesse outros servidores também. E se o servidor tiver uma versão .onion dele, você pode clicar aqui na barrinha de coisa que já aparece a opção para você clicar via TOR. Então, eu não preciso fazer todo aquele negócio de ligar o TOR, instalar o TOR na minha máquina, não preciso fazer nada disso. O Brave já tem tudo aqui. Eu clico no íconezinho de TOR e já passo a acessar a versão da Deep Web daquele site, né? Então, é uma coisa muito bacana, muito fácil. A grande vantagem é essa. Para o usuário que não é um usuário muito conhecedor do problema, você já faz isso tudo direto no seu navegador. É muito mais fácil do que, por exemplo, você contratar um sistema, botar um sistema com uma VPN, instalar, coisa e tal. É fácil de instalar e de configurar, tá? Mas, é uma coisa que para o usuário padrão pode ser mais complicada, né? E aqui, agora, o Brave Browser, ele está vindo com uma situação, além que é essa característica do Snowflake. Qual que é a ideia do Snowflake? É mais uma forma de você contornar a proibição de TOR, né? O que acontece com o TOR? Evidentemente, tal como acontece com a VPN, esses países mais autoritários e coisa e tal, mais censuradores, eles começam a proibir a VPN, começam a limitar quem acessa aquela VPN. E, de fato, você pode ficar numa situação que todos os servidores daquela VPN estão trancados no seu país, você não consegue acessar nenhum deles. A única alternativa é você usar uma outra VPN, né? Agora, no caso do protocolo TOR, ele tem algumas alternativas a isso. Então, ele permite, por exemplo, que você use uma Bridge. Uma Bridge é um computador que vai fazer uma ponte entre o seu computador e uma região qualquer que permita você entrar no TOR. Então, embora na sua região os servidores TOR sejam bloqueados, o protocolo TOR é bloqueado, mas você conecta com essa Bridge e de lá com a rede TOR e assim consegue formar todo, entrar na rede, mesmo num país proibido, né? E você tem aqui algumas alternativas de pontes que você pode colocar aqui. E agora você tem a Snowflake, que é uma nova alternativa de ponte que pode ser usada pra permitir esse tipo de coisa, né? Então, é algo interessante, permite que você tenha mais facilidade pra acessar a rede TOR, mesmo estando num país com censura mais efetiva, censura mais alta, né? A gente não tem esse problema aqui no Brasil, mas, eventualmente, a gente nunca sabe quando que a ditadura vai chegar aqui. Então, é bom vocês ficarem atentos aí. Saibam que esses navegadores já tem muita coisa de proteção automática pra isso, né? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.